O interessante de fotografar a lua ao longo do ano é ver como ela se movimenta no horizonte. O primeiro registro que eu consegui fazer foi bem aqui na frente, naquele prédio branco ali. Depois consegui fazer o registro ela nascendo do lado daqueles dois prédios fininhos ali. Depois consegui registrar ela já andando mais pra cá, perto daquele prédio colorido. Depois eu demorei mais pra conseguir pegar de novo e aí ela andou bastante e só consegui registrar ali, perto daquelas torres de antena. E por último eu consegui registrar ela lá perto daqueles prédios baixinhos.